Olá, tudo bem? Fazer um videozinho rápido aqui pra senhora que tem a panela de pressão e a panela da senhora não está pegando pressão devido ao desgaste da borracha, né? Vamos fazer aqui um procedimento muito rápido, muito simples, pra senhora colocar pressão. Às vezes a senhora fecha a panela normalmente aqui e fica vazando o ar em volta aqui, a pressão não está pegando pressão, né? Como é o caso, ó, não está pegando pressão. O que a senhora faz? Abre, estrava aqui, está fervendo, segura a tampa, força a tampa pra cima aqui um pouquinho. Forçou, depois que forçou, ó, ela está pegando pressão, aí é só fechar. Beleza? Valeu! Beleza? 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 Beleza?